Oi gente, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, repara o rosto não, porque eu não fiz maquiagem agora cedo, porque eu tô com muito serviço pra fazer aqui na loja, entendeu? E vai danar a suar, mesmo que a gente lhe guarde. Tem muita roupa pra passar. Gente, o vídeo de hoje vai ser de novidades. Chegou minha coleção própria, da fabricação, entendeu? Chegou 21 a peça de vestidos. 14 longos e 7 mais curtos. Vou mostrar pra vocês, entendeu? Cada um tem uma estampa diferente do outro. Acho que dois, acho que tem três peças ali que curto, que é mais repetido, entendeu? Acho que a minha errou, em vez de fazer o longo, ela fez, foi curto. Mas tá tudo ok. Vou mostrar pra vocês, ah, meu uniforme novo, ó. Não dei bordar uma camisa mais social, eu já enchi ela de pluma, que eu tava mexendo com roupa ali. Aí, ó. Ela é preta, é de botão social, entendeu? E de mangas bufante. A manga dela tem esse elastex aqui também, que ajuda. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Ah, meu lookzinho do dia é esse hoje, ó. Coloquei um tênis branco. Que eu adoro tênis, né? Não posso nem falar tanto. Suspeita. Porque como eu passo o dia todo aqui dentro, entendeu? Então, o tênis é mais fácil pra mim trabalhar do que salto alto. Aí, eu coloquei essa saia. É no linho. Não fala nada que tá curto, não. Tá no tamanho bom. E aí, o meu uniforme é desse jeito. Ela é de botãozinho, entendeu? Pode dar nozinha aqui também, mas eu preferi assim mesmo. O que vocês acharam? Ficou melhor? Eu achei que ficou melhor do que a camiseta, entendeu? Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Ali já tá o ferro pra passar, entendeu? Que eu vou começar a passar. Ah, gente. Não tem manequim mais masculino na loja. Eu tirei. Ó, eu coloquei a outra feminina ali. E aqui ficou só a plus size. Eu tirei o masculino. Eu falei pra vocês que não iam trabalhar mais com peças masculinas. Tirei tudo da arara. Olha aqui a quantidade de vestido que tem. Muito, né? Passar isso aí tudo. É da coleção nova. Da fabricação própria. Cada um é de uma cor diferente, entendeu? Eu vou colocar o telefone no tripé e vou mostrar de um por um. Tá amarrotado, porque eu não passei ainda, entendeu? Eu não vou expor eles todos, não. Vou tirar uma parte pra guardar e vou expor só uma parte só, entendeu? Porque senão eu fico sem novidade. Mas apesar que vai chegar bastante ainda, entendeu? Aí, tem os curtos e tem os longos. Deixa eu virar a câmera aqui e agora eu volto. Gente, se o som estiver baixo, é porque eu tirei os foninhos de ouvido, tá? Mas eu vou só mostrar pra vocês as peças aqui, pra vocês verem como que ficou. Vou começar por esse daqui. Tá todo desamarrotado, entendeu? Não tá passado ainda. Deixa eu achar que tá dando reflexo, mas esse aqui é um laranjado, ó. Ele tem elastex. Atrás, ela é trespassada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não, ela é trespassada atrás, assim, ó. Gente, eu sou baixinha, ó. Mas acho que dá pra entender, né? Aí, ele tem essa fita aqui pra amarrar, ó. E é de elastex. E atrás, ela é aberta, assim, ó. Eu trouxe esse modelo aqui na loja, vendeu todos. Aí, eu peguei, a menina queria, uma cliente compra aqui, queria num tamanho maior. Deixa eu tirar aqui isso daqui pra vocês verem o tamanho que é. Ó, esse aqui, ele veste plus size. Ó. Tá vendo? Ó, isso é uma ideia. Ele veste um 60. A pessoa pode... 56, 60, ele veste com tranquilidade, entendeu? Por isso que eu pedi pra fazer, porque eu queria tamanho grande, entendeu? Extra grande. Aí, ó. Ele é assim, ó. O barradelo, ó. Eu não sou muito fã de cor muito forte, não, entendeu? Mas aqui, eu peguei esse mesmo. Eu vou rogando ali, porque tem que passar isso mesmo. São todos do mesmo modelo, entendeu? Só vai mudar as estampas. Ah, eu tirei as roupas masculinas tudo daqui, entendeu? Pra mim colocar os cabidos. Inclusive, eu tenho de tirar a área de baixo, que tá aqui ainda. Espera a minha esposa chegar pra desmontar. Esse daqui, ó. Já é mais pequeno, tá vendo? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó. Esse aqui, eu acho que é um G. Ela fez P, mas não, M, G e extra G. Ó. Aí, eu adoro essa cor de salmão. Eu acho bonita. Aí, eles têm bojo também. Todos eles vêm com bojo. Eles vestem super bem. A menina do Plus Size, minha colega, acho que ela vai vir fazer umas fotos aqui pra mim, entendeu? Depois eu deixo lá no Instagram pra vocês dão uma olhadinha. Porque tem, geralmente, esse é final de semana. Ah, embaixo dele, ele tá até assim, ó. Tá vendo? É, daqueles três marias. A saia dele, entendeu? Essa aqui só tem duas. Acho que é duas. Eu tenho, é três. Não, é três saias, né? Porque tem esse daqui, a outra e a outra. Então, é estilo três marias. E atrás é de amarrar também. Tá vendo? Ele tem esse negócio aqui, ó. Que passa a negócio dentro. Pra poder amarrar, entendeu? Isso aqui dá uma sustentação maior. Uma dela coloca mais larga. Pra não ficar machucando as costas, entendeu? E esse tecido aqui, é na cedinha. Ó. Crepe de seda. Ele é um tecido super macio, não é o viscose. Alguns são no viscose e alguns são na cedinha, entendeu? Esse daqui é no viscose. Ó. Esse aqui é no viscose. Foi eu que escolhi as estampas. Como era a fabricação, entendeu? Só que quando foi escolher as estampas, tava naquela época que tava faltando tecido em todos os lugares, entendeu? Então, não tinha muita opção de escolha. Esse daqui também é, eu acho que é um G. Ó. Esse aqui é todo estampado, do mesmo jeito. Essa aí é a Três Maria também. Aqui na loja, cada vestido desse daqui, esses aqui, vai sair a R$179,00. No cartão, parcelado em C&V. A vista, ele tem desconto, entendeu? Vai R$165,00. Olha esse aqui, ó. Olha, esse bolo já tá me pinicando. Ó, gente, esse aqui eu achei ele lindo. Não sei se é porque eu sou fã de preto e T&D, eu adoro cor preta. Ó. Esse aqui eu acho que ele é um tamanho grande também. É, ele é pro site. Ó. A saia dele. A saia dele é assim, ó. É a Três Maria também. E o corpinho dele é mais preto. E atrás é do mesmo jeitinho de cruzar também com o elastex. E o elastex dele, gente, a mulher é muito boa que fez, ó. Ela colocou ele bem pertinho mesmo, entendeu? Com... Creio que seja com 10, 12 costuras. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Doze costuras. Doze fio de elastex. Então fica bem firme mesmo, entendeu? Ficou muito bom. Ela é muito boa pra costurar. Valeu a pena. A gente acha que talvez é caro pagar, entendeu? Então eu vou dar um tempo. Ele é transpassado também. E ele é desse jeito. Três Maria também. Vou tentar deixar esse vídeo não muito longo pra vocês, entendeu? Esse daqui eu acho que ele é um G. É um G também. Eu adorei essa cor, entendeu? Um preto com lilás ficou tão bonito. Gente, isso aqui no corpo é outra vida. Apesar que o corpinho aqui não ajuda muito, né? Ah, eu fiz ele na cor lisa também. A gente tem feito mais a cor lisa. Ficou lindo a cor lisa. Esse aqui é um rosê. Vou tentar com as cabelinhas aqui no chão. Esse daqui é um G também. Três Maria. E ele tem um bolo. E é do mesmo jeito que a gente chama atrás também. Com as nossas teclas abertas. Vestido vai ter demais a conta. Basta eu ficar um bom tempo sem comprar vestido. Porque ainda vai chegar mais 18. Eu fiz pedido de mais 18 vestidos. Os outros é de manga. Eu acho que não tem nenhum cavado não. É só isso daqui. Só isso daqui, ó. Gente, eu acho esse santo maravilhoso. Muito bonito. Apesar que eu não sou muito fã de estampa. Mas esse daqui eu gostei. É geométrica. Esse daqui eu acho que é um plus. É, esse aqui é um grandão. Ele veste de um G até um número 60, mais ou menos. Esse daqui é um salmão. Com estampado de lilás. Esse daqui eu acho que é um G. É um G, ó. Ótimo que ele é embaixo. Gente, se o som estiver baixo, é porque eu estou sem um funinho de ouvido. Ó. Funinho de ouvido. Esse daqui eu acho que ele é um plus também. É plus também. Ó. Veste de numeração grande. Porque aqui na loja vende mais plus size, entendeu? Vende pequeno, mas não tão igual as meninas do plus size comprar mais. Esse daqui eu acho que é pequeno. É G. É, adorei essa estampa. Suave, entendeu? Aí, bota esses vestidos aqui. Você pode faltar com uma rasteirinha, pode faltar com tênis. Se quiser mais sofisticado, você põe um salto, entendeu? Aí, ó. Então vai dar pra montar uma coleção ótima, se Deus quiser. Ah, essa amarela aqui tá top. Adorei essa cor. Ó. Ele não é igual aquele outro lá, geométrico, entendeu? Tem diferença das estampas. Ó. O amarelo mais vivo. Bem interessante, né? Aí, ó. Chama atenção. Vou passar um depois disso pra mim pôr nas araras ali, ó. Não era uma arara não. Vou colocar nas manequinas da frente, ó. Porque agora só tá as manequinas. Olha isso daqui, ó. Esse aqui é uma cedinha, ó. Porque também tá um luxo, né? Eu tenho até a blusa dele também. Dá pra fazer, montar manequim. Que tem a blusa também dessa cor aqui, ó. E esse aqui também é um no plus size, ó. Bem grande. E esse aqui é nascidinha. Não precisa passar. Ainda bem. Menos esse aqui pra passar. Dois eu acho que não precisa passar aqui. Olha. Ele veste o número 60. A maioria tem passar aqui é viscosa. Olha isso daqui, que lindo. Depois deixa nos comentários o que você achou. Isso daqui é G. Ó. Mas ele veste. De um P até um G, entendeu? G, G, G. Dependendo da pessoa. Até um G. E aí, ó. A bolsa tá assombrada ali. A bolsa tava do manequim ali. Ah, e a alça dele, que é atrás, ó. Dá pra você regular do tamanho que você quer. Porque o cordão é bem grande, entendeu? Então, se tiver o seu maior, dá pra regular tranquilo. E o bojo dele é costurado. Não vai ficar aquele bojo saindo do lugar, entendeu? Aí, ó. A costureira. Passou a costura aqui, ó. Bem certinho, entendeu? No bojo. A rapaz não tá afastando do lugar. Se tem que ficar arrumando o bojo. Ela caprichou, viu? Por dentro, o acabamento é da mesma cor do tecido. É pra não ficar diferente. E aqui, leva a minha tag. Que é com o nome da loja aí, ó. Pra onde é vai enxerto. Ah. Embaixo, a barra dele é assim. Que lindo. Aí, estou arrumando minha coleção. Vocês querem ver as que vai enxergar? Que peças lindas que vai enxergar, gente do céu. É, ó. Esse daqui, ó. Ele é midi. Tá vendo? A frente dele é mais curta do que a trás, ó. E, ó. Tá vendo? E atrás, gente. Eu escolhi um zíper bem bom mesmo. E ele é forrado, tá? Todo forrado. Todos eles têm fogo, tá? Eu esqueci de avisar pra vocês. Mas depois eu vou mostrar pra vocês ali. Aqueles três marinhas ali. A saia deles é forrada. E é no riscolinho também, tá? Ó. Esse aqui também tem forro. Fora fora. Nossa, é que frio. Aí, ó. Tem o forro por dentro. Pra não ficar aquela coisa transparente. E o zíper dele. Vem até embaixo. Ó. É um zíper bem reforçado, entendeu? Pra não ter problema de estourar o zíper nas costas. Que é tão chato. Quando você veste uma roupa que ela estoura o zíper, entendeu? Esse aqui é o G. Acho que todos eles é um G. Mas é um G grande, entendeu? Que tá... Aí, tem o lacinho aqui de amarrar nas costas. Pra você fazer o ajuste que você quer. Fazer o cinturinho, entendeu? Gente, esses zíperes aqui eu vendi na loja que nem água. Tanto é que não ficou nenhum. Por isso que eu pedi pra fabricar, entendeu? Porque quando eu fui comprar dele lá no fornecedor, não tinha mais. A mulher tinha parado de fazer. Aí eu pedi, eu comprei. Eu tinha uma aqui na loja ainda. Tirei o molde inteiro. Depois, sim. Aí, tem dessa cor aqui. São todos do mesmo tamanho. Olha que cor mais linda. Tem que testar o zúper divino. Aí, ó. É mídia também. Todos eles são a mesma modelo. Eu já liguei pra algumas clientes agora cedo. Só que tem umas que já pediu. Quando chegasse, era pra avisar, entendeu? Olha isso daqui. Depois eu conto pra vocês como é que vai ser a saída. Eu tenho certeza que vai ser bom. Eu tenho certeza. As minhas adoram quando é o fundo preto, entendeu? Tipo que dá uma ajuda a esmagrecer. Mas todos eles são lindos. Só que eu acho que o recorte da estampa tem alguma diferença do outro, entendeu? Mas fez dois no azul e dois no rolo. Tem duas cores. Três cores repetidas. Que é isso daqui, ó. Porque, igual eu falei, eu acho que eu pedi pra cortar no plus size, entendeu? E ela cortou no pequeno e deu três. Porque cada vestido daquilo dali vai dois metros e oitenta de tecido, pra vocês terem uma ideia. É muito pano. Porque eu não queria vestido pra ficar apertando, entendeu? Já que era pra usar, era pra colocar um tanto maior, entendeu? Gente, então é isso aí. Pro vídeo não ficar muito grande. Essa é a coleção que chegou agora. Chegou ontem no ônibus. De minha fabricação própria. As outras peças, mandei... Tá pronta, entendeu? Mas eu mandei pra outra pessoa fazer as casas e pregar os botões, né? Porque senão tem que pregar tudo na mão. Aí já tá costurado, entendeu? Faltava só fazer as casas, que é as calças. Vários tipos de calças. É calça, short e bermuda também. Tudo feminina. E a maioria no plus size. Daí eu pedi pro meu cunhado, levou pro rapaz fazer as casas e pregar os botões. Gente. A boa coisa também, tem pedido da Shopee pra entregar. Ó. Mais uma caixinha que vai pra Shopee, entendeu? É o terceiro pedido já, que eu consigo vender. Eu já arrumei todo dia, entendeu? Eu só tô esperando eles liberarem a etiqueta pra mim poder tá enviando pro correio. Aqui é duas blusas que eu consegui vender na Shopee. Eu já fiz o pacotinho, entendeu? Pra poder fazer envio. Ah, graças a Deus. Essa semana foi bom de venda. Ontem eu consegui fazer venda, graças a Deus. As últimas pecinhas que tava ali, que eu tirei da arara, entendeu? O restante que sobrou da liquidação, eu deixei ali. Consegui vender ontem, graças a Deus. Eu vendi umas seis peças ontem. Tem mais peças ali que a menina vai passar daqui a pouco também, pra poder fazer a retirada, entendeu? Então, graças a Deus, tá vendendo super bem. Não posso nem reclamar, entendeu? E algo que eu tô fazendo, e tá dando super certo, eu te indico pra vocês. Ligue pros seus clientes. Avise que tem novidade, entendeu? Chame eles pra vir até a loja, porque aqui, graças a Deus, tá podendo, entendeu? A pessoa vem até a loja. Então, tá dando muito certo. E eu tô conseguindo fazer venda todos os dias, graças a Deus. Independente de novidade ou não, continuei vendendo. Hoje que chegou, essas vestidas aqui, entendeu? Mas fora isso, eu tava vendendo sem ter novidade. Porque já vai pra três meses, que eu não faço compra na loja. Por conta que tinha muito peça, entendeu? O estoque tava muito alto. E graças a Deus, agora deu uma baixada boa. E aí vai chegar mais peça até esse final de mês, entendeu? Vai tá chegando mais peças ainda, porque... Eu fiz quatro pedidos grandes. Ah, deixa eu ver. Foi dois de blusa. Não, cinco. Cinco pedidos. Foi dois de blusa. Três de vestido. Fora as outras coisas ainda, que eu fiz pedido que vai chegar também. Eu fiz cheirinho da loja, eu fiz o de balinha personalizada. Caixa de papelão. São vários outros pedidos. Graças a Deus. E tudo com o dinheiro da loja, que eu consegui vender as peças. Então, vale a pena. Você tá sempre ligando pro cliente. Falando das novidades. Mostrando forma de uso. Mudei as aradas, tudo, entendeu? Que deu um up na loja, entendeu? Deu uma modificada boa, graças a Deus. Agora eu vou parar de mexer com o masculino. Vou focar só no feminino. Tô aprendendo cada dia mais como montar uma coleção certa, entendeu? Porque eu tava focado muito em estampa. E aí a loja fica... Não fica tão boa a visão, entendeu? Até minhas clientes falaram... Agora você aprendeu a comprar sem estampa. Ela veio cá e ia comprar ontem. Eu falei... Porque, tipo assim... Se ela pega uma bermuda estapada, ela não quer colocar uma blusa estapada. Ela quer uma blusa lisa. E no meu caso, tá meio difícil de achar, entendeu? E eu tô comprando mais tecido do que algodão. Tipo assim... Mais tecido do que malha. Porque tem umas meninas aqui que não gostam de camiseta de malha. Elas preferem tecido, entendeu? Então eu vou focar mais em camisas de tecido. Foi o que eu pedi dessa vez. E vou fazer outro pedido já. Tá até anotado ali, entendeu? Que é só blusa. Eu acho que deu 28. É o próximo pedido que eu vou fazer, entendeu? Eu vou juntar um dinheiro aqui porque o valor fica um pouco alto. Porque são peças mais caras, entendeu? Então eu vou juntar um dinheiro. Porque ultrapassa mil, entendeu? Que eu quero fazer esse pedido. E a de São Paulo também. Aí eu vou fazer outro pedido de blusas. Porque calça eu vou ter muita calça. Calça, bermuda, short eu vou ter bastante. Então vai faltar só as blusas. E cada blusa, gente, mais doido que a outra. Eu encontrei esse fornecido lá no Braz, lá andando. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui pra não ficar muito grande. Deixa aí no comentário o que vocês acham das novidades. Gostou da minha fabricação? Será que eu sei escolher a estampa? É, pelo menos estou por ser escolhido, com certeza. Eu tenho que aprender a comprar peças da Corlisa. Mas eu vou aprender, se Deus quiser. Gente, é isso aí. Um beijão pra todo mundo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Deixem lá nos comentários. Eu sou muito grata. Precisa de ajuda. Pode ligar pra mim, entendeu? Tem meu WhatsApp. Nesse aí você vai encontrar meu WhatsApp. Pode me chamar no direct, entendeu? Eu ajudo da melhor forma possível. A Rosinete ficou de me ligar e não me ligou. Ela queria que ia ajudar a se organizar a azarada dela. Rosinete, se você estiver assistindo o vídeo, pode me chamar, entendeu? Faz uma chamada de vídeo. Eu fico aqui na loja até as seis e meia, sete horas. Ontem eu fiquei até dez horas da noite. Porque eu tinha que pegar o pedido. Mas pode me chamar que eu ajudo da melhor forma possível, entendeu? E de graça, tá? O melhor de tudo. Beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo.